Música Eu não tenho uma fonte, pô, daí é duro Não importa, não importa Ô Rodrigo, como é que essa história de ferradura dá sorte? Da onde que vem isso aí? Então, diz a lenda, não sei se é verdade Tô tentando me isentar de futuros problemas Vai que alguém contesta Não, não tem problema, é o que você escutou Mas todo mundo sabe que Nero, o imperador romano, era meio louco, né? E ele exigia que o cavalo dele fosse ferrado com uma ferradura de ouro Então, nas suas cavalgadas, nos passeios, nas suas viagens Se o cavalo de Nero perdesse a ferradura, quem achasse tinha sorte Daí a história da ferradura da sorte Pra que ele não perdesse a ferradura facilmente Ele mandava fazer sete furos na ferradura dele E não quatro furos como era acostumado a fazer Pra identificar Todos os cavalos eram ferrados com quatro furos E aí os caras, pô, ferradura de ouro do Nero, velho Não vamos perder tão fácil essa ferradura Então vamos fazer logo sete furos Então, os caras passavam naquele ambiente que era desse jeito assim, ó Pura lama Quando passava uma cruzada, uma atropiada Aquele povo, aquele aldeão Chegava e ficava fuçando no barro pra achar a ferradura E qualquer ferradura que eles achassem estava coberta de barro Eles passavam a mão, se tivesse sete furos, o cara tinha que acertar na loteria Ele já guardava aquela Aquela que não tinha sete furos ele nem pegava Então vou fazer uma pergunta pra vocês, você tem uma ferradura guardada atrás da porta na sua casa? Não Não Eu tenho em todo lugar na casa Eu também Eu tenho ferradura pra usar de peso na porta Pra travar a porta Eu tenho ferradura Até no banheiro Existe um velho ditado que diz que se ferradura desse sorte o burro não puxava a carroça Opa Então Fecho de ouro Agora essa história de ferradura atrás da porta é outra história É Porque os frades Eles tinham as agriculturas deles Os cavalinhos deles levavam as coisas deles pra cidade, pras aldeias pra vender E daí o que aconteceu? Eles tinham que ferrar os próprios cavalos deles Eles tinham ferradoria deles, tudo Entendeu? E aí o que aconteceu? Um dia O diabo tinha o casco fechado igual um cavalo Ele não tinha o casco aberto E aí um dia não sei se ele pisou numa pedra que foi e o casco dele abriu e o diabo mancava, doía demais Aí foi lá e pedi pra um frade lá daqueles ferrar ele Aí o frade foi lá, pegou a ferradura incandescente do fogo e tacou no pé do diabo e queimou o pé do diabo O diabo saiu correndo Ele falou Deus me livre esse negócio de ferradura aí, aonde houver uma ferradura eu não entro Então por isso o cara põe a ferradura atrás da porta, que é pro diabo não entrar na casa dele Legal Existem mais lendas Você conhece? Conta aí Algumas verídicas até Estão na lenda porra É, algumas histórias né Jesse James, que foi um dos bandidos lendários lá do... Essa é boa Ele ferrava o cavalo com a ferradura invertida Ao contrário Ao contrário Por que, gente? Pra que a delegação, que eram os policiais da época, pensasse que ele fosse... Fosse seguir ele? É Ele tava indo e achava que ele tava voltando Então... Não aguenta até certo ponto É Não aguenta até certo ponto É, mas dá... Tem um efeito Mas na pressa, a ferradura invertida, você acaba criando uma ferradura de barra com mais suporte atrás Você aliviou a frente Então tem uma função Tem uma função Tem uma função sim E chama a ferradura de Napoleão Igual ele comentou do Jesse James Napoleão usava essa tática Legal Você completou a história? Quer completar? Era isso mesmo? Não, era isso daí mesmo Tem mais alguma que você lembra ou não? Ah, existem várias É... Até tem uma música do... É... Do Tião Carreiro Que fala da... Da ferradura na porta da igreja Lá que a mula foi tentar... O cara foi tentar... Entrar com a mula na igreja E ficou... Chama a marca da ferradura A música É... E na porta da igreja Ficou cravada essa ferradura E até hoje tá lá Pra que todos possam ver Que era uma... Uma coisa real mesmo Uhum Então tem várias histórias É... Vocês podem lembrar Aqui em Nossa Senhora Aparecida Isso Aqui em Nossa Senhora Aparecida Na Basílica Velha É... Na Basílica Velha Se você se lembrar e quiser contar Eu quero gravar Porque isso aí pra mim é importante Que legal! É bacana! Bacana! Muito obrigado por esses passos que estão dando pra gente Uma... É... 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 Obrigado.